Um homem moreno do seu passado, a qual foi um grande amor seu, tomou uma decisão muito importante que envolve você. Revelarei sua inicial no final deste vídeo, mas primeiro para se conectar com essa mensagem, não se esqueça de comentar, agradecendo as energias do universo por este sinal. Este homem tem fortes sentimentos por você. Ele nunca te esqueceu. Ele realmente quer conversar com você e lhe revelar algumas coisas do passado. Ele quer um futuro com você. Uma das coisas que ele quer fazer é se reconciliar com você, o que provocará uma mudança no tempo em que estiveram separados. Ele mudou muito, tornou-se muito mais maduro do que era antes. Ele não é mais aquela pessoa que age por impulso, aquela pessoa imprudente que não percebe que pode já ter causado muitos danos não intencionais a você. Ele finalmente começou a reconhecer os erros do passado e está disposto a se reconciliar com você. Se você aceitar ele de volta, é claro. Agora vou lhe dizer as iniciais dele. A inicial do nome dele é igual à inicial da quarta pessoa que aparecerá quando você pressionar o botão de compartilhar. Sábado estarei sorteando três tiragens de cartas particular. Se você deseja participar, escreva seu nome nos comentários. Curta e salve este vídeo.